A Nabrisa me só fala isso. Mano, a Nabrisa mandou mensagem pra mim no Insta. Eu não vi ainda. Deixa eu ver aqui se eu consigo ver. Cara, tô tão feliz. Cara, tô tão, 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 tão feliz que não consigo explicar, velho. Juro, você foi uma das primeiras do cenário a me apoiar. Eu não vejo a hora da gente fazer as coisas. Deixa eu terminar de ler. E não vejo a hora da gente começar a fazer as coisas junto. É inspiração demais, demais, demais. Olha isso, velho. Eu estava tão triste achando que você ia pra outro lugar, mas não queria acreditar. Nossa, ganhei a noite. Gratidão. Oi, será a Brisa falando isso pra mim, velho? Eu não consigo... Eu não consigo levar isso a sério, né? Não consigo, mano. Mesmo...